Aos amigos do canal do Wagner Oliveira, uma boa tarde. Meu nome é Wagner Maia, eu sou de Belo Horizonte. Eu rodei pela Uber de 2016 a 2021, início de 2021. E chegou um momento que estava impraticável, eu parei de rodar, não dava mais, né? Vocês que rodam aí, arriscando a vida, sabem como é difícil ganhar um dinheiro. E eu buscando uma... fazendo uma pesquisa na internet, buscando meus direitos, né? Porque eu saí com prejuízo com questão do carro. Eu encontrei o canal do Wagner e com os conselhos que ele deu, com as orientações. Nós entramos na justiça e eu saí vitorioso na nação. Eu tive um ganho de 19 mil reais, pagando parte do prejuízo, né? Vocês que rodam aí sabem como é difícil, né? Então, assim, hoje o Wagner é uma referência nacional para os motores de aplicativo buscarem os seus direitos, tá? Vocês podem confiar na palavra dele, seguir as orientações que ele dá, que vocês sairão vitoriosos. Não desanimem. Eu acho que vocês têm que acreditar, porque hoje a justiça está favorável ao nosso lado. Então, assim, confiem na palavra dele. Então é isso. Um sucesso a todos, viu? Um abraço.